Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, problemas sobre equações. Mais uma equação que nos foi enviada em nosso grupo de discussão ou matemática muito fácil, pela companheira Nélia. Perfeito, então, Nélia, vamos fazer mais essa. É uma questão de fração bastante interessante. Não chega a ser uma questão muito difícil, mas é só ter um pouco de atenção que a gente vai compreender como chegar ao resultado final para essa questão, tá bom? Diz assim, três pessoas ganharam R$ 50.400. A segunda recebeu mais um terço do que recebeu a primeira, e a terceira mais dois quintos do que recebeu a segunda. Qual é a parte de cada uma? E a gente aqui vai começar a raciocinar e pensar como é que a gente vai transformar isso num probleminha, né? É um problema de frações, estarei fazendo esse problema por aritmética, perfeito? Na coisa mais simples do que é frações, perfeito? Usando apenas os conceitos aritméticos de frações, tá bom? Então, olha só, a gente já começa entendendo um detalhe importante. A segunda recebeu um terço mais um terço do que recebeu a primeira. Olha só, se alguém recebe um terço a mais que alguém, é porque esse alguém tinha três terços. Acabei de descobrir que a primeira pessoa tinha três terços. Por quê? Por que eu descobri isso, né? Porque a segunda pessoa recebeu um terço a mais que isso, perfeito? Se alguém recebe um terço a mais, né? É porque essa primeira pessoa tinha três terços. Primeira pessoa, três terços. A segunda pessoa já tem quanto? Três terços, que recebeu a primeira mais um terço. Então, ela tem quanto? Três mais um, quatro terços. Agora vem a terceira pessoa, que é a mais complicadinha das três. E a terceira, mais dois quintos da segunda. Mais, olha só, mais... Ela não recebeu dois quintos da segunda. Ela recebeu mais dois quintos da segunda. Então, a terceira pessoa recebeu o mesmo que a segunda pessoa a quatro terços, mais dois quintos desses quatro terços. Não diz essa figura, né? Quatro terços mais dois quintos. Mas dois quintos é alguma coisa. A fração sempre se refere a alguma coisa. Então, a terceira pessoa recebeu o que recebeu a segunda, quatro terços, mais dois quintos desses quatro terços. Tá bom? E ela recebeu quanto, então? Olha lá. Quatro terços mais dois vezes quatro, oito. Cinco vezes três, quinze. Mais oito quinziavos. E aqui a gente tem que igualar os denominadores para poder aplicar essa soma. Isso eu só posso somar com os denominadores que estiverem iguais. E para isso, olha o que é que eu faço. Eu vou multiplicar ambos por cinco. Por quê? Porque quando eu multiplico três vezes cinco, eu encontro quinze. E aí eu vou poder adicionar. Três vezes cinco, quinze. Quatro vezes cinco, para não alterar a minha fração, né? Vinte quinzeavos. Vinte quinzeavos é o mesmo, né? Uma fração equivalente a quatro terços. Mais oito quinzeavos. Eu tenho, então, vinte e oito quinzeavos. Dessa forma, o que é que eu tenho? Eu achei as frações que representam o que cada uma das pessoas tem. A primeira pessoa tem três terços. A segunda pessoa tem quatro terços. E a terceira pessoa tem vinte e oito quinzeavos. Perfeito, então? E aí eu vou somar isso aqui, porque ele diz que a soma das partes foi quanto? Cinquenta mil e quatrocentos. Vamos fazer isso? Três terços da primeira, quatro terços da segunda, mais vinte e oito quinze. É claro, gente, que eu não vou poder somar essas frações se elas não tiverem mesmo denominadores. E é isso que eu estarei fazendo agora. Olha só. Essa fração, três terços, eu vou multiplicar ambos por cinco. Para conseguir quem? Três vezes cinco e três vezes cinco. Para conseguir quinze quinzeavos, que é o mesmo que três terços. Por que isso? Porque eu quero igualar esses dois denominadores a quinze. Eu não tenho como igualar o quinze a nenhum dos dois. Eu teria que dividir por três. E aí, quando eu vou dividir o vinte e oito por três na fração, fica muito complicado. Então, é mais fácil para nós transformarmos o quatro terços e o três terços em frações que tenham denominadores quinze. E é isso que eu estou fazendo. Três vezes cinco, quinze. Sobre três vezes cinco, quinze. A segunda fração, vou multiplicar ambos também por cinco. Três vezes cinco, quinze. Quatro vezes cinco, vinte. Então, eu já tenho as frações. Olha lá. Quinze quinzeavos, mais vinte quinzeavos, mais vinte oito quinzeavos. E agora sim, eu posso adicioná-las. Olha quanto eu acho. Sessenta e três quinzeavos. Perfeito? Aí você vai pensar o seguinte. Mas sessenta e três quinzeavos não é maior que a unidade? É bem maior. É quatro vírgula alguma coisa. Não é isso, gente? Está claro isso? Mas aí, o que está importando para nós é que nós estamos levando em conta o dinheiro da primeira pessoa. Ela é a unidade. Ela não é três terços? Então, quer dizer, o que eu estou vendo é que o somatório é essa fração da primeira. Que é a minha base. Eu não comecei da primeira, gente. A primeira que foi a base. A segunda tinha mais que ela. E a terceira tinha mais que a segunda. Isso? Então, tudo foi em cima da primeira pessoa. Então, eu tenho que sessenta e três quinzeavos, né? É uma fração da primeira, do que a primeira pessoa tem. E olha só. O que eu vou descobrir, então? Que o somatório me leva a sessenta e três mil e quinhentos. Ou, desculpa. Sessenta e três inteiros. Sessenta e três quinzeavos, né? Tá? Podia até simplificar isso aqui. Você quer que eu simplifique? Podia simplificar por três, mas eu nem simplifiquei, gente. Eu comecei a trabalhar e nem me liguei na simplificação. Tá certo? Olha só. Se sessenta e três quinzeavos valem cinquenta mil e quatrocentos, né? Isso, o somatório das três vale cinquenta mil e quatrocentos. Se sessenta e três quinzeavos valem cinquenta mil e quatrocentos, um quinzeavos valerá quanto? Um quinzeavos valerá cinquenta mil e quatrocentos, dividido por sessenta e três, que me leva a oitocentos reais. E aí, entendendo, sessenta e três quinzeavos, ou sessenta e três alguma coisa, sessenta e três laranjas valem cinquenta mil e quatrocentos. Quanto vale uma laranja? É só dividir cinquenta mil e quatrocentos pelo número de laranjas em sessenta e três. Olha lá quanto dá. Acabei de descobrir que uma laranja, ou melhor, um quinzeavos vale oitocentos. E aí fica fácil descobrir as demais. O que eu sei? Depois que eu fiz a transformação, né, eu tenho agora quanto vale o quê? Um quinzeavos. Eu sei que a primeira pessoa ganhou quinze quinzeavos. Quinzeavos. A segunda, vinte quinzeavos. E a terceira, vinte e oito quinzeavos. Já transformando, porque eu tenho o valor de um quinzeavos. Aí não me adianta já mais o três terços, nem tão pouco quatro terços. Eu vou usar as frações já com denominador quinze. Perfeito? A primeira pessoa vai ganhar quanto? Quinze quinzeavos. Ou seja, vai ganhar quinze vezes mais. A primeira pessoa ganha quinze quinzeavos, ou seja, quinze vezes oitocentos, doze mil reais. A segunda pessoa, né, que possui vinte quinzeavos, ela vai ganhar quanto? Vinte vezes oitocentos, vinte vezes mais, né, isso? Um quinzeavos, que é oitocentos, dezesseis mil reais. E, finalmente, a terceira pessoa, que tem vinte e oito quinzeavos, vai ganhar vinte e oito vezes oitocentos. Isso me leva a vinte e dois e quatrocentos. Quais são as partes de cada uma das pessoas? A primeira ganhou doze mil, a segunda ganhou dezesseis mil, e a terceira ganhará vinte e dois mil e quatrocentos. Perfeito, gente? Um problema que nós fizemos usando apenas o conceito simples de frações. Perfeito? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se eu tentar fazer por áudio, por exemplo, gente, vai ficar exatamente a mesma configuração disso. É só eu colocar aqui o seguinte, ó, esse número seria x, esse número seria 4x sobre 3, e esse número seria vinte e oito x sobre 15. O processo é o mesmo, só ia entrar uma letrinha aí, que é o quanto possui a primeira pessoa. Perfeito? Mas o caminhar seria exatamente o mesmo. Tá bom? Então, gente, mais uma questão resolvida de frações, tá bom? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará não apenas o assunto frações, mas todo o assunto de aritmética e de álgebra do ensino fundamental. Teoria completa, muitos exercícios propósitos e muitos exercícios resolvidos. Portanto, vale a pena a sua visita. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Só que antes disso, eu quero lembrar você o seguinte. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal aqui dentro do portal YouTube, né? No canal Luiz Fernando Reis ou canal matemática, muito fácil. Então, você se inscrevendo, né? Se você se marcar, quero ser notificado, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Então, você que está concursando, está se preparando para um concurso, quer recordar matemática, eu tenho certeza que vale a pena visitar não só apenas o nosso site matematicamuitofácil.com, como também se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Agora sim! Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.